Na leitura de hoje, há pelo menos cinco princípios essenciais. Número um, todo cristão precisa saber o tema dos dons espirituais. Sabe por quê? Porque os dons permitem o envolvimento ativo na missão deixada por Cristo a todos nós. Deixada por Cristo aqui para a igreja. E qual que é essa missão? É a pregação do evangelho. Segunda lição, há diversos dons. E isso nos leva a pensar que há diversidade no modo de servir, mas o Senhor é o mesmo. Além disso, há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que opera em todas as pessoas e em todas as situações. Terceira lição, somente o Espírito Santo realiza todas as coisas relacionadas aos dons. É Ele quem distribui os dons a cada pessoa individualmente, conforme Ele deseja fazê-lo. Quarta lição. Assim como o corpo humano tem diversas partes, mas todas essas partes formam um único corpo, da mesma forma, os dons que Deus oferece são para a construção do corpo de Cristo. Isso implica, amigos, que não deve haver desunião, não deve haver separação. Além disso, ninguém se deve sentir ou superior ou inferior porque recebeu este ou aquele dom. Quinta lição. Nós não podemos receber todos os mesmos dons por duas razões muito simples e práticas. A primeira é que, enquanto corpo, a igreja precisa se desenvolver em todos os aspectos, em todas as direções, para cumprir cabalmente a missão. Em segundo lugar, o Espírito Santo resolveu distribuir os dons para cada pessoa conforme Ele acha conveniente e, se o Espírito Santo, que é Deus, distribuiu da forma que Ele o quis, quem somos nós para ficar questionando a distribuição dos dons? Amigos e amigas, Deus nos desafia a que utilizemos os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos concedeu, a fim de que possamos fortalecer a igreja para o cumprimento da missão e a fim de que cada um de nós desempenhe, da melhor maneira possível, a parte individual que temos na pregação do Evangelho. Bênçãos do Pai para você.